A Rádio Câmara FM 90,9 foi oficialmente inaugurada na noite deste sábado 3 de junho de 2017 pelo presidente Agnaldo Teixeira Barbosa e pelo secretário de comunicação da Câmara dos Deputados, Márcio Marinho A Rádio Câmara de Teixeira de Freitas é a primeira da rede legislativa do Norte e Nordeste e a quinta do Brasil a ser inaugurada Nós temos agora a imparcialidade, antes ficávamos dependentes de apenas um veículo na cidade O Poder Legislativo agora com a sua rádio ganhou força a cidade, ganhou força os vereadores e a sociedade de Teixeira de Freitas Eu quero agradecer imensamente em nome do presidente Agnaldo e dizer que Teixeira de Freitas hoje é um salto grande Uma rádio que pega de Mucuri a Cabralha, onde todo mundo poderá participar e ouvir Nós que iniciamos esse processo em 2013, de busca para que realmente tornasse uma realidade Foi continuado pelo ex-presidente Miro, hoje com a inauguração do nosso querido presidente Agnaldo E eu não posso deixar de agradecer os nossos queridos ex-vereadores na época e agora os nossos vereadores atuais Também a nossa equipe de comunicação que sempre apoiou, esteve junto, fazendo com que esse projeto tornasse realidade Vai ser uma grande conquista para a democracia e Teixeira e vai ter um espaço, como você viu, a cobrança do deputado, a cobrança do juiz Que realmente seja uma rádio do povo, que não seja uma rádio da gente, seja do povo Pautado para o povo, para um trabalho do povo E isso nós vamos fazer, vamos buscar todo esse espaço para que seja realmente uma rádio pautada para o serviço social Para um trabalho ímpar dessa casa e para a cidade de Teixeira de Freitas É importantíssimo para a transparência, para a cidadania, porque é a fonte primária de informação Qualquer outro veículo pode valorar o que aconteceu, o que foi discutido Mas quando a própria instituição está transmitindo, é a voz dela, é ótimo para o cidadão e é ótimo para o parlamentar A rádio tem um objetivo, a rádio legislativa tem um objetivo Que é justamente fazer com que as pessoas, o cidadão, a cidadã, tenha informação do que acontece Naquelas casas, que são a casa do povo, que são as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores e a câmara dos deputados É evidente que há uma parceria muito grande da câmara de vereadores e a câmara dos deputados Num determinado período, as informações serão aqui transmitidas da câmara de vereadores E também, em determinado período, será transmitida lá direto da câmara federal A população terá informação das duas casas É isso que a gente se predispõe a fazer, levar informação a essas pessoas Não tem como você falar em democracia se não levar informação às pessoas E aí nós queremos realmente democratizar esse espaço Que muitas das vezes acaba sendo um espaço dominado por muitas pessoas Monopolizado por outras emissoras que às vezes fogem um pouco do papel, da responsabilidade De levar comunicação social para os munícipes, para a sociedade E acabam, às vezes, falando coisas que não acontecem Música Música